O apóstolo das matas fechadas, Joma, está nervoso. Ele foi pra cima do youtuber Wellington Matos e atacou o youtuber respondendo aí sobre o fato dele ter trago à tona a situação da Carla Mioto, com alguns vídeos, imagens e tal. O Wellington Matos não deixou barato e também mostrou o Joma em situações constrangedoras. Aí, ó, tomando os berinates, um gido, meio exaltado, meio na unção do gole santo da água que passarinho não bebe. Fica até o final que tem muita coisa pra gente mostrar aqui. E aí, meus amigos e haters, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Esse é o canal que você entra hoje e sai hoje mesmo, porque aqui eu falo aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Primeiro link na descrição aí tem o meu canal de cortes. Se inscreva e não seja um gadão. Bom, pra você que não está sabendo de nada, pra você que não está assistindo os vídeos no canal e fica lá no meu Instagram, arrobajadsoncastelamari.br, me enchendo o saco quando eu posto lá, quando eu dou um spoiler do que está acontecendo aqui no YouTube, você fica me perguntando lá o que está acontecendo, vem pra cá, vem pro canal que você vai saber, tá certo? A Carla Mioto, que é uma pregadora, cantora, sei lá o que, né, que eu nem conhecia, nem sabia que morava, que já morou aqui, né, no meu estado, aqui na minha cidade, inclusive, veio à tona, né, imagens íntimas dela, né, e aí ela que é amiga do Joma, né, o Joma tinha falado que era namorado dela e tal, ela desmentiu, falou que não é. O Joma ficou bolado, porque o Elen Tomatos trouxe à tona essa questão aí da Carla Mioto. Lembrando que quem vazou essas imagens aí, segundo alguns portais e sites, foi o ex-namorado dela, né, que também é pastor e tal, coisas do tipo. E aí, o Joma atacou o Elen Tomatos, e o Elen Tomatos respondeu, né, tanto o Joma, quanto também a Carla Mioto. E eu vou mostrar agora o que o Joma falou e o que o Elen Tomatos falou, tá certo? Vamos que vamos aqui. Cadê? Pronto, o Joma. O Joma tá sério, hein, Joma. O Joma tá sério, ó. Deixa eu ver aqui, mas como é que tá... Vamos ver, vamos ver o que o Joma está falando. Eu já sei que eu vou rir, porque, cara, é muito engraçado. Vamos que vamos. Ô, Joma, xalão, queridos, tudo bem? Infelizmente, eu tô vindo aqui hoje, não por um motivo muito bom. Estou vindo em defesa da Carla Mioto. Eu postei caixinha de perguntas essa semana e me perguntaram se eu estava gostando de alguém ou pensava em casar. Eu mencionei a Carla Mioto, que é uma amiga pessoal minha há muitos anos. Nós dois temos um carinho muito grande como amigos. Claro. Entendam bem. E aí eu falei que estava apaixonado, porque Carla Mioto é uma pessoa que eu queria pro meu ministério, eu queria uma mulher igual a Carla Mioto, porque ela prega, ela é internacional, ela é bonita. E eu mencionei a Carla, mas ela é minha amiga pessoal. Agora, tem um demônio aí no YouTube que fica expondo as pessoas. Não é a primeira vez que ele tenta acabar com a minha imagem, não. Mas ninguém derruba quem Deus levanta. Ele tá falando do Elton Manti. Eu vou mencionar o nome dele pra ele não ganhar seguidor. Porque demônio, como a sua laia, não merece ter seguidor nenhum. Tá bom? Então, já tá sendo feito o boletim de ocorrência, porque ele expôs a Carla, ele expôs algo do passado, porque ela terminou o relacionamento com seu ex-marido, e ele não aceitou, ele expôs um vídeo dela sensual. Então, esse rapaz pegou esse vídeo, esse YouTube, que de YouTube ele não tem nada. Ele não tem nada de YouTube. Muito menos de crente. Viu, irmãos? Porque quem faz isso, acho que nem o demônio faz isso. Ele é pior do que o demônio. Nossa. Mas as providências estão sendo tomadas. Cala-me, outro. Eu tô contigo. E a igreja também está com você. Que a igreja não tolera uma palhaçada dessa, uma patifaria dessa. Deus abençoe, John. Bom, ele falou aí, né, que a menina também falou. Eu trouxe o vídeo dela aí se justificando. Que era vídeo do passado e tal. Bom, tem muita gente, muita gente entrando em contato. Tanto lá com o Elton Matos, que ele postou. Daqui, né, daqui do estado, gente que diz que conhece ela. Que essa é uma prática recorrente dela. Que ela costuma fazer isso. Eu não sei se é verdade. Não posso afirmar. Não estou dizendo que ela faz isso. Segundo essas pessoas. Segundo essas fontes. Essas testemunhas. Ela teria um modus operandi de mandar nudes, mandar vídeos e coisas do tipo. Tá certo? Agora, se é verdade ou se não é, eu não sei. Muita gente fala da técnica da sobrancelha dela, né, que está parecida, assim. Ou seja, dizem que... Esse vídeo não é antigo. Que é o vídeo atual. Se é, eu não sei. Vamos que vamos. Ô, Baitola. Ô, Queimarrosca. Ô, viado. Alex Borges. Quando você falou do bispo Bruno Leonardo, se referindo a ele como homossexual, eu não vi você nervoso. Comigo, a coisa é mais embaixo. Você falou dele, você está colhendo o que você plantou. Quer dizer que você pode falar do bispo Bruno, e eu não posso falar de você. Ninguém pode falar de você. Você é Queimarrosca. Você é Baitola e viado. E eu não tenho medo de mencionar seu nome, não. Você não mencionou o meu porque você é viado. Você é covarde. Eu sou homem. Eu menciono seu nome. Alex Borges, mais conhecido como Joma, falou do bispo Bruno Leonardo, está colhendo o que plantou, e agora está nervosinha. Nossa, era um vídeo que não sei o que lá. Baitola, Queimarrosca e viado. Alex Borges. Se você quiser utilizar mais vídeos meus, eu te mando. Esse que você colocou eu lá na Ilha do Fogo, em Juazeiro da Bahia, tomando o Itaipava. É antigo, tá? É antigo. E não estou dizendo como a Carla disse não, que eu não estou duvidando também que o vídeo dela é antigo. Você pode pegar o meu, colocar, e compartilhar o máximo que você puder. está aqui no meu Instagram, no Rios. Eu não apaguei, não ocultei, não escondi. Diferente de vocês que fazem tudo as escondidas. Tudo as escondidas. Porque só vivem de agenda e de igreja. Eu não vivo de agenda e de igreja. Eu tenho quatro fontes de renda. Vocês só vivem de agenda e de igreja. Então tem que ficar escondendo as coisas que faz. Tem que ir em delegacia, tem que tirar vídeo da internet. Entendeu? Você vai achar tudo o meu. Agora menos dizer que eu sou viado e que eu dou a bunda. Igual você faz. Seu viado descarado. Vou fazer algumas perguntas à senhora Carla Mioto. Primeiro, como é que vocês brincam? Usando o nome de Deus. Porque a senhora falou que permitiu o Joma, o Alex Bortes, falar que era seu namorado. Uma brincadeira que ele usa em nome de Deus. Deus me apresentou uma pessoa. Vocês são sérios? São tipo assim, palhaços? Que desgraça vocês são? Que merda vocês são? Porque vocês ficam brincando. Ele se apresenta que Deus apresentou uma mulher para ele. Aí a senhora vem dizer que é brincadeira. Eu gostaria de saber se tem alguém que não entendeu ainda que aquele cara é uma personagem que anda de igreja em igreja tirando dinheiro do povo e brincando com a fé das pessoas. Dizendo que estava fechando o covo e está orando. Alguém ainda não percebeu que esse cara é um palhaço? Seria o Joma aí. Estou tomando os Midnight. Esse é o Joma. O Joma na toalha. Um dos amigos do Joma aí. Olha lá. Quem fala mais alto em casa? É você que fala mais alto em casa? Estou bem. Está aí nesse cartaz? Esses vídeos anteriores são do Joma. Veja ele bebendo. E postou um vídeo meu bebendo. Ele de toalha. Ele com os amigos dele que também são todos viados. Estou aqui do meu lado com minha mulher. Eu sou viado, meu amor? Nunca foi. Sabe o que é que você nunca vai conseguir, Joma? Encosta aqui, filha. Você nunca vai conseguir ter uma mulher, cara. Você nunca vai conseguir ter uma mulher. Você pode até pedir para as pessoas falarem brincando. Diga que é minha namorada. Agora o prazer, o prazer que a gente homem tem de ter uma mulher. Você nunca vai ter. Nunca. Porque você é viado. E sabe o que é que você está colhendo? Você plantou, falando do bispo Bruno Leonardo, que é um santíssimo homem de Deus. E você não. Você é um safado, pecador, miserável. Está as provas aí nos vídeos anteriores. Todas as páginas podem pegar. E o prazer de ter uma mulher, que aqui não é Tlaveco não. Aqui é mulher. E eu não paguei nem pedi para ela falar brincando não. Isso você nunca vai ter, Joma. Nunca. Segundo, Carla Mioto, a senhora disse que esse vídeo é antigo e que foi o seu ex que vazou. Processe ele. E quem é esse ex seu? Eu trabalho com nomes. Eu gostaria de saber o nome do seu ex. Porque se ele que vazou, você tem que processar ele, não a mim. Porque sou um youtuber, não coloquei o vídeo todo, eu coloquei censura, ok? Eu fiz perguntas ainda. Juridicamente falando, a senhora precisa estudar um pouquinho para saber. Porque eu fiz a pergunta, eu não afirmei, eu falei, é a mesma pessoa? Será que é a mesma? Aí a senhora confirma e diz que foi o seu ex. Processo seu ex, eu queria saber o nome dele. Porque se a senhora não está com raiva dele, e ficou com raiva de mim, eu não entendi. Se foi ele que vazou, como é que a senhora fica com raiva de mim? Fique com raiva dele, e eu quero saber o nome dele. Eu quero saber o nome. E por fim, dá uma olhadinha nos comentários lá do meu vídeo, da sua fala. São comentários como, você deveria trabalhar na Globo, a resposta veio muito rápido, a senhora tentou utilizar que é mulher, que não tem pai, eu também não tenho pai, e não fico me pagando de vítima na internet. Eu também não tenho pai, meu pai morreu a pedradas, foi assassinado, o rosto todo desfigurado, e eu não fico pagando de vítima. Ô, Carla Mioto, ninguém mais cai nessa, de vitimismo, é que eu sou mulher, e eu trabalho, não é só a senhora não. Tem um monte de mãe de famílias aí, que trabalha, que tem vários filhos, que dá duro, que rala, e não precisa estar gravando vídeo nua, para mandar para os outros não. Então, em primeiro lugar, se coloque no seu lugar, se coloque no seu lugar, porque a senhora gravou um vídeo desse, a senhora está errada, rapaz, e acabou. Está errada, e acabou. Grava um vídeo desse, quer ter razão? Se respeite, rapaz. E fica aqui um conselho, de alguém que trabalha com a internet, há anos, não vincule a sua imagem, com quem não tem, uma boa reputação, nas redes sociais. E, quem brinca com a fé, o idioma, é visto na internet, em todas as páginas, de memes cristão, de memes evangélicos, como uma piada. Aí, a Carla Mioto, permite utilizar, o nome dela, perceba que, antes dela permitir isso, ninguém sabia, nenhum escândalo dela, e eu não sabia. A imagem que ela tinha na internet, era uma imagem limpa, vinculou, mesmo que seja de brincadeira, ou a senhora é mulher de Deus, e leva as coisas a sério, ou a senhora, é outra personagem, palhaça, que fica aí brincando. Eu permiti, foi uma brincadeira. Não vincule a sua imagem, o seu nome, com pessoas, tipo o idioma, que ali são personagens. O idioma, o YouTube vai parar. Clica nesse link aqui, para você ver, uma das inspirações, para o meu ministério, o aporte do idioma. Ele falou que eu sou cachaceiro, só esqueceu de falar, que eu me espelho nele. Nesse link aqui, ele está bebendo, fumando, e nu, enrolado em um lençol. Sabe lá Deus, idioma, jerguia, idioma, limêntria, o que você estava fazendo, minutos antes. Dia 20, eu quero que você leve, 10 carteiras de derrabe, porque eu vou fechar, 10 covas na sua cidade. Clica no link, e veja quem é a minha inspiração, como cachaceiro. Forte não é quem vende, forte é quem abençoa o profeta com cigarro. Idioma. Está aí, está aí o Wellington aí, está aí o idioma também, gente, essa parte foi engraçada. Ó, deixando claro aqui que, as palavras do Wellington, não refletem as minhas palavras, no quesito aí, os xingamentos ao idioma. é o Wellington falando, não sou eu, tá? Por quê? Porque, eu estava até falando com o Wellington, eu estava até conversando com ele, eu falei, cara, se eu falasse, se eu falasse isso, que você falou do idioma, né, do Alex Borges, ou da menina, né, aqui na internet, eu estaria sendo cancelado, porque eu respondo o processo, né, então assim, é importante deixar claro que são palavras aí, do Wellington Matos, tá certo? Ah, já, se você não acha que o Alex é gay, eu acho, eu acho, mas, é o problema dele, né, eu não tenho nada a ver com isso, se ele é gay, se ele não quer se assumir, é o problema dele, pra mim, ele é gay, e está tudo certo, né, agora, se eu chegasse aqui, que é marrosca, que não sei o que, semana que vem, o processo está chegando aqui pra mim, e é fato isso daí, né, e no caso da menina também, né, mas é isso daí, tá aí a fala do idioma, né, falando do Wellington, o Wellington respondendo, e no caso da menina, tem muito mais coisas, tá, tem muito mais coisas no caso dela aí, é, eu não a conhecia, né, o pessoal aqui do Espírito Santo conhece ela, sabe quem ela é, muita gente falando dela aí, né, de possíveis golpes, né, de supostos golpes aí, que ela deu em lojas e tal, de pics, de não sei o que lá, eu não sei, eu não posso afirmar, tá, o idioma, o idioma, ele foi fabricado, ele foi fabricado assim, né, ele foi exposto, né, todo mundo conheceu ele através do Fuxico, o Fuxico que fez uma fake news lá, né, fez uma montagem lá, né, e colocou ele no mundo, o pessoal ficou sabendo quem é ele, e fez isso também com o fake, né, o falso filho da Flor de Lins, aquele moleque lá, e tal, que tava lá com outro cara, e tal, né, e fez agora com outro apóstolo aí, né, inventou aí outra fake news ali, outra publicidade com outro tal apóstolo aí, que eu não vou dar publicidade ele aqui, tá certo? Mas é isso daí, próximo vídeo, vamos falar mais um pouco aí, do que a Carla andou fazendo nos bastidores, né, o possível homem que vazou essas imagens aí, o ex-namorado, marido, sei lá que diabo é, vamos falar sobre isso daí, beleza? Vou ficando por aqui, esse é o vídeo de hoje, se inscreve no canal aí, e me segue lá no Instagram também, arroba jades, o Castelo Amar e BR, tamo junto, e é nóis, Joma! E aí